Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Olha só um vídeo a moda antiga aqui, sem muitas edições Eu estou chegando agora para alimentar as aves E aí vou fazer pequenos vídeos e juntar tudo E mostrar aí para vocês Dar uma atualizada aqui na criação Muita gente pede para fazer um vídeo desse tipo Então este é o vídeo, valeu? Deixa eu colocar a comida delas aqui Calma Olha como as galinhas estão viciadas na ração Olha só, o preço da ração está disparado Cada dia que passa fica pior A gente já vem falando disso há muito tempo Ontem eu comprei um saco de milho aqui moído Por R$82 E meio saco de soja por R$80 Ou seja, só esses dois ingredientes somados Deu R$162 Então, esse é um preço muito alto E quase impossível a gente tirar esse dinheiro aí Na venda dos ovos Até porque eu tenho poucas aves E também eu estou com muitos franguinhos E franguinhas bem novinhos E nessa época eles só comem, não produzem nada Aqui os ameralcanos O Plymouth Rock Está bem bonito ele Aí o Barbudinho Os dois aí provavelmente serão reprodutores aqui, né? E os Holds estão ali soltos Vou mostrar eles um pouco mais daqui a pouco Nessa idade esses bichos comem Que é uma beleza Assim, a baia deles Está um pouco suja Tem que dar uma limpada aí Eu estava com a cama aí só de areia, né? Coloquei para ver se servia Até que é boa a cama de areia Mas A gente vai tirando, removendo a sujeira aí Aí a areia vai saindo também Então vai diminuindo Daqui a pouco está só no piso Então vou ter que Colocar mais areia aqui, né? Renovar a cama aí Olha essa ameralcana como é bonita Uma formagem muito Muito diferenciada, né? Que perdiz Eu vou pegar essas ameralcanas Né? Essas fêmeas E cruzar Com o galo O suro E Esse ameralcano, né? O macho Colocar ele para cruzar Com as suras Que é filha do galo lá Tentar formar aí uma Uma nova variedade de sura Com barba, né? E que põe ovos azuis Aqui os holds Eu comecei a soltar eles aí Na semana passada E Eles preferem A maioria, né? Prefere ficar Lá fora Comendo um capimzinho Alguma coisa assim Do que Vim comer a ração É assim mesmo As aves Quando elas Se criam presas Quando elas Conseguem o acesso ao piquete Elas Dão o maior valor, né? Então Tem Parece que tem Oito machos aqui E eu pretendo ficar Somente com dois, né? É uma macharia retada Pretendo ficar com dois Porque Aqui tem aves Que são de baias diferentes Pais diferentes E mães diferentes Então Vai dar para fazer O cruzamento aí Legal, né? Sem ter consanguinidade Desenvolvimento está bom, né? Você pode ver que tem uns grautos Mas tem umas Bem miudinhas, ó Como essa Aquela ali, ó Sempre Num lote assim Que tem vinte e dois Sempre tem algum assim Que fica Atrasado no desenvolvimento Como eu falei Num vídeo anterior Eu tenho que separar Os machos das fêmeas, né? Os machos eles dominam aí O comedouro E as fêmeas quase que não comem Aquele ali parece ser deficiente É o pescoço dele Parece um cavalo marinho Se não me engano Tem dois dedos aí De comprimento O pescoço, né? Um pescocinho bem curto Então é uma deficiência desse aí Aí as suras, ó Separei com o pajézinho Mas mostrei a... Mostrei uns dias atrás aí, né? Publiquei uma foto na aba comunidade Vejam bem Elas iniciaram a postura Já tem aí Provavelmente Aproximadamente Quer dizer Uns quinze dias E assim Tem duas Que não falham Um dia sequer, né? Todo dia elas botam Então Pelo menos pra produção de ovos Parece que são boas E são muito precoces, né? Quem viu aí o vídeo Os dois ou três vídeos anteriores aí Eu mostrei O início da postura Dessa aqui Daquela do lado de lá Que iniciaram aí Faltando cinco dias Pra completar cinco meses de idade Eu coloquei o ninho ali Portátil Tá lá naquele canto Do lado de lá Pra elas botarem, né? Mas Elas botaram aí Alguns dias Quando eu separei Depois começaram a bolar Estão botando os ovos lá Naquela casinha E ontem Quando eu cheguei Eu escutei um barulho, né? A calinha se assustou E eu fui lá Fui lá olhar E um teiu, né? Um lagarto Aqueles grandão preto Teiu que a gente chama aqui Saiu com ovo na boca Quando me viu Mas abandonou o ovo No canto da cerca Então Eu vou aproveitar Mas eu acredito que ele já Consumiu alguns ovos aqui Então choveu bastante Final da semana passada Olha a poça d'água aí ainda Choveu mais de 100 milímetros E a paisagem aqui já ficou muito bonita Tudo verdinho aí Muito bacana O capim verde As galinhas já estão Aproveitando muito bem A vegetação Bacana, né? Agora eu vou mostrar Os filhos do pajézinho Vou alimentar eles Que estão piando bastante Epa Olha o barulho Olha o barulho Calma lá Deixa eu me passar Uma mão aí até Aí estão os filhos do pajézinho Um pouco mais de um mês Se não me engano Não me lembro exatamente A data que eles nasceram Mas o desenvolvimento é muito bom Esses pintos de pescoço pelado Geralmente eles comem bastante Então eles desenvolvem rápido Esse aqui é suru Tem dois pedrezinhos suruco Aí, ó Suruco Estou pensando em deixar um aí Para galo, né? Talvez substitua o pai O pajézinho Mas não sei, né? Vou ver ainda Esse é macho Aquele é macho Eu acho que esse aqui Também é macho Vamos ver Tem a crista grande, né? Epa Esse aqui é macho Ele é tão Osado Que eu já vi até subindo Na garrisé aí Aqui é praticamente É fêmea Essa desenvolveu muito Vai ser uma galinha Bem grande E esse aqui Quer dizer Acho que essa, né? Quer dizer que seja a fêmea A crista é muito pequena Bem peladinho Pai e mãe Pescoço pelado Esses três aqui São das galinhas carijosas Acho que aquele Não Esse aqui também Acho que é Só sei que tem três aí Do pajézinho Com a galinha pescoço pelado Então pai e mãe Pescoço pelado Tanto que esses dois Nasceram quase pelados Não tem pena no pescoço Porque herdaram aí Os genes aí Do pescoço pelado Do pai e da mãe Estou soltando eles em piquete Mas Estou muito atentado Eles saíram do piquete E dormiram do lado de fora Então Deixei preso novamente E vou separar da galinha Eu aproveitei e Fui buscar uns cupins Para os pindinhos Que eles adoram Insetinho vivo É bacana Aqui o ouro em pó Ei bicho Está caro Então O plantel aqui Está mais reduzido Eu vendi oito galinhas velhas Elas já iriam completar Dois anos Ainda botavam assim Até bem Mas Como já eram As mais velhas E a ração Está muito cara Eu escolhi vender E aí Comprei a ração Já está indo Para o papo Dessas aí Né suruquinha Mansa Mansa Olha só A melhoria que eu fiz aqui Colocar as palhas Para evitar Que a água caísse aqui Deu Super certo Choveu bastante Mas você vê Que não molhou Aqui Com os respingos Mas Irrelevante E Aqui onde fechei Também Foi muito bom Não caiu quase nada De água aqui Você pode ver Acima dos ninhos Teve uns respingos Está vendo Mas Não molhou Para encharcar Então Está tudo ok Zoada Olha aí Os Rode Island Eles adoram Ciscar É uma raça Que adora Forrajear Uma raça rústica Que se dá muito bem Em piquetes Essa linhagem Ela é mais Para a produção De ovos Aquela Aquele padrão Eritage Que o pessoal fala Que é mais escuro É mais para exposição Mais por beleza Que tem uma pena Que tem uma pena Quase preta O marrom Bem escuro Esses aqui Eles ficam mais escurinhos Na fase adulta Você vê que alguns Já vão começando A mudar a pena Nascer umas peninhas Mais marrons Mais escuras E aí na fase adulta Eles ficam bem vermelhinhos Principalmente os galos Mas como falei É uma linhagem Mais voltada Para a produção De ovos Supõe bastante Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Um vídeo diferente Eu espero que vocês Tenham gostado Em breve Eu trarei outro Interessante Um abraço a todos E fiquem com Deus Tchau